Olá, vamos falar hoje aqui de um software aqui para coleta de sinais de satélites, né? Para uso de dados, sincronismo, para quem é topógrafo, né? Só que esse software aqui é só para mostrar se tem satélite ou não, ele não é o software específico para topógrafo, né? Mas o que eu quero falar aqui, gente, é da nossa antena aqui, ó, antena marineira aqui e tal, antena de alta qualidade, tá? A gente tem uma ligada ali perto da janela, né? Você já está pegando tudo, né? É a prova de água, né? Blindada, pode ficar exposta ao tempo, ao sol, chuva, né? Nós mandamos ela com um lastro também, né? Para você fixar ela aqui no topo de um, de uma parede aqui, de um prédio, né? Então, é um produto de alta qualidade, já comprei também aqui os suportes, né? Deixa eu abraçar ela no máximo de TV aí, ou num cano, né? É isso aí, ó. Então, ó, pega aquela banda de GPS, é o FA200, tá? É os canais lá da GPS para uso comercial. Bom, gente, produto de alta qualidade, aí, alto desempenho, aí, ó. Aqui ele mostra a constelação de satélites, né, ó. Aqui é o nível do sinal satélite, aqui é o número do satélite que ele está pegando, aí, aqui ele prota o globo, né, terrestre, o ângulo e os satélites que ele já sincronizou. Como está do lado da janela, outro lado oposto ao prédio, já não vai pegar, tá bom? Se tivesse o topo do prédio, ele pegar esses satélites aqui, e esses daqui também, que aparecem na lista do... das neighbors, aí, dos satélites, tá bom? E é isso aí, gente. Produto de alta qualidade, tá? Alto desempenho, blindado, feito para durar no tempo, aí, exposto ao sol, chuva, tá? É isso aí, ó. Bacana, né? Vamos fechar com esse aqui, ó. Valeu, gente, um abraço, até a próxima, aí. Valeu, hein. Boa sorte. Aqui é o nosso laboratório, tá? Desculpa aí as... Parafernália aí, cheio de fio pendurado aqui, que é o laboratório, pra teste aqui. Nós testamos todas antes de enviar para o cliente. Um abraço, até a próxima, aí. Valeu.